Oi, 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 oi galera E eu não sei se está gravando Não sei se está gravando, não sei se estava gravando Filho da puta Vai tuito Carrega Chega Não quer carregar essa merda E aí galera Aqui é o Draco Se vê vídeos Mais vídeos Dessa vez Eu estou comendo E... Bebendo Hum... Primeiro vídeo de 2013 para vocês E nesse vídeo eu queria perguntar para vocês Se você conhece esse jogo Estranho de 12 Se quer... Uma série dele aqui Esse jogo é muito grande Meu Deus Ele é... Nossa, eu não tenho ideia com esse modo Deve estar muito alto, mas... Eu não quero saber história Eu sei que o cara não riu Não, não riu Eu sei que ele... Vou baixar essa porra aqui Então galera Se vocês conhecem esse jogo E se vocês gostam desse jogo Eu... Hum... Hum... Quero perguntar para vocês se... Vocês querem... Que eu faça... Que eu faça vídeos desse jogo Eu achei esse jogo bem bacana Eu não sei... Gostei um pouco dele Aprende um pouco dele Mas que... Eu já tinha jogado e não sabia nada Então... É isso Se vocês querem... Fala aí no comentário Draco Eu quero esse jogo Aí... Eu... Eu fazerei... Cara... Você... O jogo não é assim preto Tá ligado É porque eu estou gravando Então... Se vocês souber... Vocês... Um caranguejo Não aguenta isso não É... Ah... Sabe? Então... Se você quiser dar um like Dê um favorito Vai ajudar E comente se vocês querem Ok? Fui!